Bem, meus queridos amigos e irmãos Muito boa noite Estamos aqui em mais uma quarta-feira Com o nosso programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec Sempre na companhia agradabilíssima Da nossa querida Heloísa Pires Filha do querido professor Herculano Pires E como é de praxe Sempre, sempre Vou convidar a dona Heloísa para a gente No início do programa Elevar o pensamento a Deus E agradecer ao nosso pai de bondade infinita Por mais uma oportunidade De estudarmos a obra de Herculano E hoje penetrarmos nesse mundo Dos sonhos de liberdade Que é o tema principal da noite de hoje Então, pedindo permissão A equipe espiritual do professor Herculano Pires E pedindo permissão a Jesus A quem tudo devemos Iniciamos o nosso programa Da noite de hoje Dona Heloísa, boa noite Tudo bom com a senhora? Como vai? Tudo bem, obrigada Com você também Sua família Está tudo iluminado por Jesus Tudo ótimo, dona Heloísa Tudo bem Olha, a gente está hoje, quarta-feira 24 de novembro Agora, ontem Foi uma data importante Eu não posso deixar De lhe fazer essa pergunta Que foi aniversário de nascimento A data de nascimento De alguém Que tem uns pontos de contato Com a senhora Dona Heloísa Pires Veja bem Veja bem Veja bem Ela é educadora Educadora como Heloísa Pires E a senhora tem uma ligação Com este que foi o apóstolo de Kardec Na sua família Esse grande baluap da doutrina Ela é educadora também Porque nasceu em 23 de novembro Ela que foi casada O braço direito De Allan Kardec Amélie Gabriele Boudé Amo essa Amo essa senhora Naquela época Que a mulherada Casava cedo Não fazia faculdade Ela casou aos 30 anos Os pais a prepararam Para ser livre No sentido melhor do termo Na disciplina No trabalho Escreveu livros Que foram aceitos E foi o braço direito Do querido Allan Kardec Que, ai, vou depois fazer uma prece Atrasada por Amélie Gabriele Boudé Minha querida Mestra Professora Linda demais Dona Heloísa Só mais uma coisinha Porque ultimamente Esse pessoal Que quer revisar a Kardec Passaram até a ideia De que Amélie Era ingênua Só que recentemente Numa live maravilhosa Com Adair Ribeiro Do Museu Allan Kardec Ele trouxe documentos Mostrando Que aquela mulher Depois Já partida de Kardec Como ela cuidou Das obras Participou Da comissão fiscal Da sociedade Sendo reconduzida Ela ali À frente De tudo Quer dizer De ingênua Amélie Boudé Não tinha nada Ela foi uma grande mulher Depois já partida De Kardec Tomando à frente De tudo Não é, Dona Heloísa? É verdade O Adriano Calzone Ele conta também No casal Kardec Que mulher Inclusive Ela tinha uma herancinha Ela tinha a própria Aposentadoria Ela também Dedicava o dinheiro dela Na divulgação Da doutrina espírita Linda E gozado Ele foi educado Por Pestalozzi Ela adorava Pestalozzi Estudava Pestalozzi Aí a afinidade Desse casal único Amoroso Que viveu muito bem Quando Amélie Ficou mais doente Aí Le Marri Estrapolou Coitado Já deve estar arrependido Agora querem dizer Que houve eco No céu interno Tradução Euculana E de outros Não Não foram eles Que erraram E errar é humano Perdoar é divino Mas Não compreenderam Hoje ainda Muitos não compreendem O papel de Amélie Outros falaram Que ela era apenas Secretária de Kardec Kardec Tinha um secretário Ela substituía Kardec Quando Kardec Viajava Uma mulher Fora do seu tempo Acima do seu tempo Linda demais A senhora citou uma obra Que é maravilhosa Madame Allan Kardec De Adriano Calfone Uma obra maravilhosa Não é, dona Luísa? Lindo Põe meus pingos no vídeo E vou procurar Essa informação Aparece no YouTube Eu lhe passo Eu lhe passo Eu lhe passo O programa O programa É muito importante Eu lhe passo A senhora vai adorar Dona Luísa E vamos lá O nosso Novamente Outro livrinho Eu estou pegando Os livrinhos Os livrinhos Pequeno em tamanho Os sonhos de liberdade Do querido Professor Herculano Esse pequeno Grande livro Agora, dona Luísa Vamos lá Porque Herculano Primeiro ponto Como ele coloca Dona Luísa A liberdade Com disciplina Porque eu me lembro Do apóstolo Paulo Quando dizia Dona Luísa Assim, não é? Que não há maior liberdade Do que ser escravo De nosso Senhor Jesus Cristo E querendo dizer Que quando a gente Compreende as leis morais Não há maior liberdade Do que viver De forma concetânea Com essas leis E Herculano fala Que a liberdade Com disciplina A esses ditames Superiores É assim a Verdadeira liberdade Dona Luísa? É claro Um homem livre Jesus de Nazaré Por que ele era livre? Por que ele não desejava poder? Por que ele Controlava perfeitamente Suas emoções Suas emoções O seu corpo físico Ele não era escravo De nada Ele foi o exemplo De um homem livre Ligado A espiritualidade Superior E caminhando Dentro de uma disciplina Racional Toda a natureza Nos exemplifica Disciplina As flores O tempo Tudo se exerce Os animais Ditos Irracionais O dia Eu vi Os golfinhos Que Remy Chauvin Diz Talvez sejam Mais inteligentes Isso porque o homem Também exagero De Remy Mas o golfinho Que veio Salvando o cachorro Ele O cachorro Estava em cima De uma prancha E ele leva o cachorro Até um barco Aí ele pula O cachorro pula Do outro lado Os dois se aproximam Como que dão um beijo Lindo 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 E todos sabem Remy conta No seu livro As sociedades animais Remy Chauvin Pesquisador Dos animais Que No mar negro Na Rússia Golfinhos Ajudam Os pescadores Porque Um dia Muito tempo Um pescador Salvou Um golfinho De uma armadilha Eles gravaram Como que se transmite Através Um para o outro E eles São nossos Maiores amigos Dentro da disciplina Se não houvesse disciplina O que seria o universo? Existem estrelas Eu vou brincar agora Indisciplinada Que se encontram E fazem uma explosão Mas uma explosão Lindo e útil Faz parte Parece indisciplina Mas é disciplina Agora O culano falava Contra a disciplina Irracional Aquele conceito De pureza E impureza Que ele diz Criaram Problemas De traumas Em relação A sexualidade Criamos Na deformação Do cristianismo Prendemos mulheres Impedindo-as De se dedicarem De se dedicarem Ao sexo Dentro da normalidade Essa energia Maravilhosa Que permite A vinda De reencarnantes Que permite Um encontro Maravilhoso A fusão De amor De um homem Com uma mulher Jeová Que torna Que torna As coisas Impura Agora Eu vi Outro dia Um vídeo Muito lindo De uma senhora Falando Nos vários Diferenças Entre homem E uma mulher Interessantíssimo E há que respeitar Os desejos De uma criança Iluminados Pela disciplina Amorosa E pelo conjunto De médicos Especialistas Que vão analisar A questão Porque hoje Misturamos Todas as coisas Misturamos A disciplina Liberdade Com libertinagem A disciplina Com indisciplina O amor Ao próximo Com o desamor Com a utilização Dessa ponte De luz De uma forma Desequilibrada Mas é uma época De transição Mas temos Que permanecer Firme Respeitando E amando A todos Aos diferentes Físicos Aos diferentes Morais As deficiências Físicas As deficiências Morais Mas sempre Na moral De Jesus Não amar Ao próximo Como a si mesmo E de não fazer O outro O que não desejamos Que nos façam E de dar Um período De conhecimento Da criança Como fazia O seu Valen Já não classificar Isso aquilo Mas induzir Você é isso Ou não pode Vamos Respeitá-las Como sempre Se foi Através do Tempo Dos séculos E sempre Deu certo Se houver Algum problema Vamos verificar Como resolver Sempre através Do amor Da compreensão Da paciência Da ligação Com o plano Espiritual Superior Mas não Induções Através De cartilhas Fornográficas Disposições De quadros Fornográficos As crianças Ainda estão Numa fase De inocência Vamos Respeitá-las Como convidaram Piaget Winnicott Maria Montessori E os psiquiatras Dona Luísa Herculano Nesse primeiro momento Fala Na liberdade Com disciplina A senhora tocou Na sexualidade Há um capítulo Sobre isso A gente vai voltar Ainda A esse tema Hoje Mas aí O Herculano Vai No arqueixé Herculano Brilhante Que ele chama Da liberdade Suicida É aquela liberdade Do Tudo é permitido Então Essa liberdade Total A liberdade Dos prazeres Dos vícios E ele cita Até como Responsável Por essa visão Na cultura Contemporânea O filósofo Sartre Que a gente já Falou aqui Em lives passadas Então O que a senhora Me diz Dessa liberdade Que não é liberdade É a liberdade Suicida Da entrega Às paixões E aos vícios Excelente É a liberdade De escravidão Porque não é liberdade Você ficar subordinado Ao seu corpo físico Não é liberdade Você depender De uma garrafinha De álcool Fica desesperado Se não bebe O pinga O uísque Seja em excesso E fica meio Perturbado Abobado Perdeu sua liberdade É escravo De uma garrafa De bebida Que liberdade É essa Que a pessoa Fica tão Desesperada Pelo sexo Que vive Em função Do sexo Então Há que descobrir O que é liberdade É discernimento É clareza Mental É ligação Com as luzes Do universo O que seria De nós Se os professores Os cirurgiões Se entregassem Em disciplina O que seria Do mundo Nem iríamos Até a lua Mas tarde iremos Quando melhorarmos Mais longe Porque o astronaut É um homem Incrivelmente Disciplinado Conquistar O espaço Exige disciplina Profissões Exigem disciplina De onde se convencionou Essa libertinagem Como Uma criança Um jovem É combinado A se estressar De forma Desequilibrada Em relação Às energias Sexuais Existe doença Existe problemas Mentais Existe atração De espíritos Desequilibrados Sem corpo Físico E com corpo Físico Há que apresentarmos A todos Um caminho Iluminado Por nossa Possibilidade De escolha Que tem que ser Sempre a luz A correção A liberdade De pensamento Eu não quero Me entregar A uma bebida Eu não quero Ser um drogado Eu quero Eu quero Sempre ter Discernimento Para escolher O melhor Aparel mesmo É isso É educar Não mandar O indivíduo Sacurdar na lama Tem uma listão Linda De Ponte Viva Do Emmanuel Falando nisso Que às vezes Nos assemelhamos A porquinhos Mergulhando na lama Mas o coitado Do porquinho Só faz isso Porque o larga No meio da lama Hoje já mudaram Nos grandes centros Mas ele Se pudesse escolher Iria o sol A água A limpeza Agora Como um ser humano Dito racional Pode utilizar Todas as suas Possibilidades Em desenvolvimento Para agir De forma Pior Do que os animais Irracionais Que levados Pelo instinto Que é disciplina Que é um caminho Correto Caminham quase Sempre de forma Correta A não ser Quando adoecem Ou tem algum Problema O homem Dito Civilizado Impõe a eles Algum problema Como antigamente Que criava os Porquinhos No meio da lama Coitadinhos E hoje Alguns Prende Passarinhos E daiodas Bom Dona Heloísa Aí a senhora Ventilou Na primeira pergunta Já algo Mas Herculano No final do livro Os sonhos De liberdade Ele vai abordar A questão Do amor E do sexo livre Então Eu pergunto a senhora Qual a linha Tênue Aí que Há que se ter cuidado Como a senhora Falou Nem a opressão Da mulher Nem do homem Na questão Da sexualidade Agora Qual a linha Tênue aí Que a gente tem Que observar Entre a liberdade E a libertinagem Minha querida Dona Heloísa Pires A liberdade No setor Do sexo Entre um casal Que se ama E se respeita Outro dia Eu fiquei bobo Malafaia Até exagerou Pastor protestante Mas ele disse Uma coisa Muito certa Ele disse Para um casal Que se respeita E se ama Deus não está Verificando Como eles agem Eles se respeitam Agem com amor Fechou a porta Do quarto Diz Malafaia Ali o casal Se entende E se ama Eu achei isso lindo Porque existe Alguns Querendo até Determinar Qual vai ser O comportamento Do casal Que se ama Se respeita Respeita As leis Dos homens E a lei de Deus Dentro do seu quarto Criando problemas E Herculano diz Freud Estudou Desenterrou Os traumas Psíquicos Criados Por essa Nossa mania De queremos Impor aos outros Uma pureza Irracional Porque não é Jeová Que diz Crescer E multiplicar E isso Em outros Comportamentos Humanos Também É por isso Que nós Temos Inteligência Que nos dá Um leque De opções Mas Jesus Nos mostra O caminho melhor E Buda E Confúcio E sacerdotes Egípcios Agora Tem as religiões Opressoras Tem os indivíduos Opressores Bem como Tem um convite A libertinagem Principalmente Por jovens Jovens Que ainda Não conseguiram Se adaptar Ao novo Modo de ser Da nossa sociedade Um grande Número É esclarecido Trabalha Se comporta Bem Mas existe Alguns Confusos Um grande Número Não consegue Sequer Trabalhar Depende Ainda Dos pais Apresentam Problemas Vários Eu tenho Impressão Que nessa Última Chance De transformação Da terra Para mundo Melhor Que vai depender De nossa Solução Do problema Indivíduos Saíram De condições Difíceis Para terem A chance De ouvir Aquilo Que é necessário Mas como Se dividiram Em dois grupos Aqueles Que falam Tolices Que as Taranhas Que querem A libertinagem E aqueles Que realmente Compreenderam Que o caminho Da luz Da disciplina Racional Da compreensão De que não Somos Escravos De impulsos Instintivos Que herdamos Dos animais Que o nosso Sexo É luz Produz Até sublimar Dobras de arte Brilha Intensamente Por todo O universo Na atração Dos astros Das estrelas Então não Podemos Atirar No barro Da terra Algo Que é luz Que é divino Que fez Com que Madalena Se teve Ou não Erros Não se sabe Ou se foi Apenas Uma imposição Judaica O excesso De disciplina Que mandava Apedejar A mulher Que cometesse Adulterio E libertasse O homem Que tinha Todos os direitos Fomos muito Oprimidos No tempo E no espaço Mas o convite Tanto ao homem Como a mulher É o respeito Ao corpo físico O respeito Aqueles que estão A nossa volta A exemplificação Como age Um ser humano Não é se arrastando No barro Não é mergulhando No fogo Das paixões Inferiores Como diz Kardec Tiveram Um papel No início Da nossa Caminhada Gênese As paixões Fazendo com que o homem Sobrevivesse No mundo difícil Mas agora Tem que ser educadas Pela razão Caminhar A luz Da razão Bom Dona Luísa A senhora Falou No jovem Aí eu Me lembrei Eu queria A sua opinião Sobre um ponto Dona Luísa Veja bem Que eu quero chegar Na casa espírita Dona Luísa Eu me lembro Da minha época De namoro Eu gostava muito Quando eu ia ao cinema Com o Ceixa Minha namorada Eu gostava muito De Eu também me arrumava De vê-la Arrumadinha Então era tão bom Minha namorada Arrumadinha Eu vou lhe dar um exemplo Para fazer a pergunta Que eu quero Eu no domingo Fui levar Minha filha Ao Enem E a gente chega antes E ficamos observando Aquela meninada Dona Luísa Parece que hoje Os jovens Não se arrumam Do jeito que estão Em casa Saem para o shopping Para o cinema Mas não é isso Que eu quero me perguntar Eu me lembrei de algo Porque a senhora Falou no jovem Na nossa casa Dos humildes Essa coisa Só uma pergunta Para a senhora Eu dou A minha opinião Também Porque a gente Entrevista É muito fácil Jogar a batata quente Eu dou Minha opinião Mas Dona Luísa Essa platinha Diz o seguinte Pedindo aos frequentadores Hoje A nossa casa Vai muito jovens Aos domingos Para evitar Trajes Sumários Quer dizer Não é a vontade Mas trajes Muito curtos Porque vai ter Uma aplicação Do passe Aí alguém pode dizer Oi O passista Vai pensar Bobagem Dona Luísa A senhora Não acha Que a gente Ainda está Na terra Não E a gente Deve ter Um pouquinho De cuidado Somente Até que a senhora Me diz Eu acho Que você Está corretíssimo Tudo tem Roupa apropriada Estão Confundindo O shopping A vida comum Com praia Então vem Shortinhos Vem tops Curtíssimos Não há necessidade Sabemos Que ondas De pensamentos De luz E de sombras Envolve a terra Mas sabemos O grande número De indivíduos Necessitados Que estão Na terra Precisando Do nosso apoio Inclusive O nosso apoio De vestuário Porque eles Estão Em desequilíbrio E perdem A cabeça Quando vem Um palmo A mais De carne E não é Roupa de praia Há que ter Respeito Os muçulmanos Exigem Um respeito Enorme Para entrarem Nos seus templos Nós não exigimos Tanto Mas queremos Um respeito Natural Mesmo em casa Eu sempre Ensinava Minhas filhas Muito jovens A não exagerarem Decote Shortinhos Curtos demais E nossa Se se vai A uma escola A uma universidade Põe uma roupinha Em ordem Bonitinha Para quem Como se fosse Na praia Inclusive Vai prejudicar Coluna Os efeitos Irão mais tarde Andam arrastando Os chinelos Que não O doutor Ivan Ferraretto Na ACD Disse uma vez Que todo mundo Principalmente Os idosos Não deviam Usar chinelos Mas sempre Com algo Segurando No calcanhar Porque não Porque não É um andar Comum De quem Tem que Segurar O chinelo Então em nome Dos resultados Futuros No corpo Físico Dos resultados Presentes Na mente Dos meio Perturbados Vamos nos vestir Com coerência Parece que Não ligam Para nada Aí com 20 anos Estão com a carinha Cheia de botox Outros Um pouco Mais tarde Enchem a boca Quer dizer A indisciplina Só para a roupa Colocam silicone Outro dia Eu vi no doutor Nassif Uma moça Com 14 anos Colocou silicone No seio Outros Com os bumbuns Horríveis Porque colocaram Silicone Então qual é? Ou estão Preocupados Com a aparência Ou não estão Ou creem Que só ficam Bem desarrumados Mal agendrados Como outrora Só os mais Necessitados Andavam É uma sociedade Incoerente Que parece Que está Se preparando Para se transformar De novo Alguns Na luz Outros Em necessidades Várias Que reaprenderão A arte De bem viver De auxiliar Do próximo Não por castigo Mas por consequência Em planetas Mais primitivos Há que ter Coerência Se cuidamos Do rosto Passamos Maquiagem Colocam Cílios Eu acho lindo Eu falo Na outra encarnação Vou pôr um Cíliozinho Quer dizer Querem se arrumar Arrumam Os cabelos Pintam de azul Cor de rosa Agora Só na hora Da roupa É que aquele horror Pintam as unhas Às vezes Até homens Pelo amor de Deus Não gosto De homem de unha Pintada Mas que seja Mas também Então Que pude Da roupa Agora A carinha Pintada O cabelo Arrumado A boca Cheia de Ácido Não sei o que Eles põem Alguns fazem Até artistas Ou Wesley Estafadão Eduardo Costa Fazem Harmonia Facial E o resto Que a gente Tem que aguentar Parece que saíram Da cama De pijama Ou vão Para a praia Então Há que ter Coerência Perfeito Dona Luísa Olha Eu queria dizer Aqui Que como Herculana Aponta O caminho Do meio Que eu sou Que eu sou um pai Moderno Embora A minha filha Mais velha Quando começou A malhar Hoje As moças Botam aquelas Malhas Para malhar E ela Já Dirige Dona Luísa Aí eu disse Mas minha filha Você precisa Pai Eu vou malhar Eu vou de carro Vou descer lá Na academia E quando eu estive A minha filha Porque realmente Vai gente Dona Luísa Chegou um rapaz Lá Com o filho Para fazer um tratamento De desobsessão Nada de mais Mas rapaz Não era conveniente Ninguém Botou ele Para fora Do centro Mas ele foi De kimono Tinha saído Da aula Desfudou Quando ele chega No todo mundo Ninguém presta atenção Fica olhando para ele Camarada De kimono Pelo menos Ele não estava Com nada Que provocasse Pensamentos Heróticos Não, olhe E se a gente Levar na brincadeira Os obsessores Quando viram ele De kimono Saíram correndo Com medo De que ordem Ele veio Não Olha Outro dia Eu falava Para as minhas filhas O mundo está Muito estranho Mudou muito E depois Da pandemia Acho que Muitos sentiram Que são frágeis Sentiram a agonia Da morte A morte não existe Mas eles não Acreditam nisso Parecem Meio aboados Eu peço Um café Maquiado Me traz Um café Forte Eu peço Um cafezinho Me traz Um copo Grande Com chantilly Então parece Então parece que Eles estão Mergulhados No mundo Que nós Temos que Falar O que Desejamos Duas Três Vezes Na farmácia A mesma coisa Falei Gente Vamos orar Em dobro O mundo Está muito Estranho Mas vai Melhorar Tempos Estranhos Tempos Estranhos Dona Heloísa Se mudavam Fortes Principalmente Os jovens O pai Lembra Educação Para a morte Então Eles descobriram Que um vírus Pode acabar Com eles E aí Estão meio Perdidos Mas se esquecem Que muitos Sararam Estão ali E que os outros Estão mais Vivos do que nós E provavelmente Em dimensões Com escolas Crescendo E nos visitando A morte Não existe Meninos Perfeito Dona Heloísa Que noite Os sonhos De liberdade Leiam a obra De Herculano Uma obra Maravilhosa Como todas As obras De Herculano Mas dona Heloísa Eu queria pedir Por favor A senhora Aproveitar A audiência Do programa De Herculano E eu faço isso Também Anunciando O programa De Herculano No programa De ontem Anterior Pessoal Amanhã Estaremos aqui Com o historiador Luciano Clay Que é o presidente Da Federação Espírita Do Estado Do Ceará Com o programa Bizerra de Menezes O Kardec Brasileiro Então a mesma Hora Do programa De Herculano Às 20 horas Sendo na quinta-feira E a gente Está vendo Dona Heloísa Aquela frase Olha aí Olha a Dona Heloísa Com Bizerra de Menezes Na minha cabeça O pai Bizerra Já conheço Esse Esse retratinho aí De outros carnavais De outras lives Sua maravilha Uma maravilha Se me acompanha Desde criança Amo esse senhor Doutor Adolfo Bizerra de Menezes Nas horas De necessidades Físicas Eu sempre apelo Pro doutor Adolfo Bizerra de Menezes Que está sempre Pronta A nos auxiliar Dona Heloísa Veja só uma coisa A gente já está Entrando no programa Na fase Do Bizerra Espírita Aí o Luciano Clay Afirma Que muitos chamam Bizerra De religiosista Pois ele aborda Que Bizerra de Menezes Foi o mais científico Dos espíritas Oito cientistas Pessoal Então Agora Toda quarta-feira A Herculano Hora É aqui Com a Heloísa Com a Heloísa Eu disse A Dona Heloísa Fui brincar com ela Antes de entrar lá Que ela era a estrela Eu era o quadrijuvante Mas ela me convenceu Que nós somos Os quadrijuvantes A estrela Verdadeira Do programa É o professor José Colano Pires É, Dona Heloísa Concorda com isso? Verdade E um espírito Lindo Pela humildade Pela sabedoria Pela simplicidade Pelo respeito A Kardec A Jesus E a Bizerra Embora que era É ainda Como espírito Mas seu pai Era um velho Bonito, né? Elegante Eu acho Eu acho Meu pai lindo E agora jovem Porque no mundo espiritual Diz no céu O inferno Filho do pastor Protestante Que voltou da morte Tem o filme Com endereço Não existem Idosos Nem ninguém Usa óculos Então agora O pai está Mais bonito ainda Chamei ele De viu velho Era bonito Porque me lembrei De Herculeaninho Que disse que Se diz que ele hoje Dizia, né? Velho Que saudade Aí ele diria Velho é seu avô O pai adorava Quando eu brincar Com Herculeaninho Com todos nós Lindo, lindo Dona Luísa Vamos orar Vamos orar Para encerrar O nosso programa E nesse momento final Na nossa prece Pedimos a Jesus Que abençoe Amélie Gabriele Baudet Que essa semana Na nada de ontem Lembramos o seu Nascimento Essa mulher Extraordinária Notável O alicerce O amparo O apoio Que Kardec Teve aqui na terra Para realizar O seu trabalho De luz E agradecemos Mais uma vez Por Herculean Nos trazer Esse texto Maravilhoso Sobre os sonhos De liberdade Que tivemos aqui Através Sua filha Uma verdadeira aula Sobre A verdadeira Liberdade Que é a liberdade Que nos conduz A Deus Então pedindo Permissão A equipe espiritual De Herculano Pires Pedindo permissão A Jesus A quem Tudo devemos Encerramos O nosso programa Da noite De hoje Dona Luísa Um abraço Viu? Muita paz Beijo Beijo E cápia Você também Muito obrigada Tchau Tchau Tchau